O primeiro ensaio de tiro em banco do motor foguete S50 aconteceu nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, na área operacional da usina Coronel Abner, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, em São José dos Campos, São Paulo. A ação contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, além de oficiais generais da Força Aérea Brasileira, militares que compõem a equipe técnica do Instituto de Aeronáutica e Espaço, e representantes da Agência Espacial Brasileira e sua empresa pública, a financiadora de estudos e projetos. A empresa Avibras Indústria Aeroespacial é a responsável pela execução do projeto. Pensando em Programa Espacial Brasileiro é como se nós estivéssemos agora acendendo o segundo estágio do Programa Espacial Brasileiro. Então, graças ao esforço, tem que lembrar disso, esforço de muita gente para que a gente pudesse chegar até aqui hoje, agora a gente tem a possibilidade de melhorar o Programa Espacial e com muitas coisas, muitas novidades aí pela frente. Esse momento é histórico, significativo para o Programa Espacial Brasileiro. E quando eu falo de Programa Espacial Brasileiro, eu estou dizendo que é realmente a nação brasileira que tem que se orgulhar disso. Então, ou seja, tendo o desenvolvimento do motor S50, nós estamos a alguns passos do nosso VLM. Então, poderemos orbitar cargas de até 50 quilos. São microsatélites. O S50 é o maior motor-foguete já fabricado no Brasil, com 12 toneladas de propelente sólido e com tecnologias inovadoras para o Programa Espacial Brasileiro, como o uso de fibra de carbono para a produção do envelope motor, o que o torna mais leve e eficiente. A partir desse momento, nós poderemos caminhar com mais firmeza, com mais segurança, rumo aos objetivos do Programa Espacial Brasileiro. O sucesso desse ensaio é fundamental para que o Brasil possa avançar nas fases finais de desenvolvimento do motor S50, que permitirá ao país novas capacidades em termos de produção de veículos suborbitais e lançadores de microsatélites. O ensaio do primeiro teste de queima em ponto fixo deste motor é resultado de um trabalho tecnicamente complexo e desafiador, que conta com o profissionalismo de técnicos e engenheiros do IAE e da empresa contratada. Essa campanha marca um trabalho tecnicamente muito intenso ao longo de anos, envolvendo técnicos e engenheiros do IAE, da empresa nacional Avibras, e com esse sucesso é fundamental para que a gente possa avançar no nosso programa espacial. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.